Bom, então vamos começar. Boa tarde, pessoal. Então, hoje eu vou apresentar sobre Teoria de Ramsey em Grupos, uma das coisas que eu estou trabalhando aqui em pós-doc no IME, com o professor Yoshiharu. E a ideia dessa apresentação é mais dar uma coisa, mais a ideia do que é que significa essa Teoria de Ramsey em Grupos. Talvez fazer um ou dois rascunhos de prova, uma coisa assim bem simples. E, bom, quando eu tiver talvez mais resultados, talvez a gente possa apresentar outra vez, com coisas mais gerais e tal. Então, lembrando, quem tiver dúvida, é só perguntar, tá? E, então é isso. Eu sou o Roberto, sou professor do DCC da UFBA, estou fazendo um pós-doc do lado do IME USP com o professor Yoshiharu. Bom, então vamos lá, né? É só fazer uma rápida revisão. Acho que todo mundo aqui já conhece o que significa Teoria de Ramsey. E, então, a pergunta base que a gente sempre começa é exatamente a pergunta que a gente chama de Toy Problems, né? Que é o problema para enunciar a teoria. É se você tem uma festa e você quer saber quantas três pessoas se conhecem, dois a dois, ou não se conhecem, dois a dois. Eu não vou perder muito tempo, mas a resposta é três. É seis, desculpa. E eu queria só observar, para a gente começar, com essa questão do menor quantidade de pessoas, né? Ou seja, qualquer quantidade de pessoas que você colocar, sempre vai ter três pessoas que se conhecem mutuamente ou três pessoas que não se conhecem mutuamente, tá? Então, a resposta é seis, porque imagina que a gente está dizendo que pessoas, a gente tem... A resposta é seis, seis, significa que com cinco a gente consegue dar uma construção onde as pessoas não se conhecem ou se conhecem. Fura essas propriedades, né? Então, a gente pode pensar como cinco vértices, né? Seriam cinco pessoas, e as de verde são as que se conhecem e as de amarela são as que não se conhecem. Então, a gente observa que esse exemplo aí, direto, você consegue verificar que não existem três pessoas que você se conhece, né? Ou seja, você não consegue pegar três vértices desse gráfico, tal que ele forme um triângulo monocromático, né? Onde monocromático é quanto os azaréticos, tem o mesmo... a mesma... a mesma conta. Então, com isso a gente mostra que o resultado é pelo menos seis, né? Porque com cinco a gente consegue explicitamente uma construção. E a prova é de que essa é de bastante simples. Então, eu imagino que muitas pessoas que estão aqui já devem conhecer, mas basicamente, então, você pega seis vértices, você isola, pega um vértice especial, que chama de V, e você vai olhar, então, para a vizinhança desse cara, né? Qual é a vizinhança desse cara? São todos os outros cinco vértices. E, certamente, ele tem duas cores aí, né? São a cor amarela e a verde, que exatamente disso se conhece ou não se conhece. Só que observe que a gente tem cinco caras aqui, cinco por seis vezes vizinhança. Então, certamente, uma das duas cores vai ter mais da metade desses vizinhança, né? Isso a gente pode dizer, ah, pode ter todos, pode, mas o que a gente garante é que qualquer uma da coloração que a gente tiver, a gente vai ter pelo menos três com a mesma cor. Então, a gente vai supor que são esses três aqui que têm essa mesma cor. E observe que a gente está querendo mostrar que sempre vai ter triângulo monocromático. Então, uma forma de a gente querer mostrar que sempre vai ter monocromático é a gente tentar mostrar que não... Sempre tentando evitar triângulos. Então, se a gente tem esses três caras aqui com vizinhanças verdes, com o verde verde, certamente eu não posso pintar esse cara de verde, porque senão aqui eu teria um triângulo monocromático verde, certo? Então, esse cara tem que ser amarelo. A mesma coisa para esse outro. E a mesma coisa para o terceiro. Acho que o tablet não está atualizando. Isso. Então, aqui você observa que você tem um triângulo amarelo. Então, e aí você pode supor, por simetria, né? Supor que não são três verdes, são três amarelos, e aí você faz o mesmo argumento. Tá bom? Então, com isso a gente tem que a resposta é seis. O que é que eu queria mostrar com esse exemplo bastante simples, é que sempre que você está trabalhando com teoria de Ramos, você tem que procurar um exemplo concreto para dar uma cota inferior, e um exemplo, e uma prova para dar uma cota superior. onde essa prova mostra que qualquer questão que você fizer sempre vai ter essa questão de você não conseguir evitar a estrutura. Então, a teoria de Ramos fala basicamente sobre isso. Então, a gente está procurando, a gente está querendo mostrar que sempre vai existir estruturas. E aí tem o teorema de Ramos clássico, finito. Tem o infinito também, para grafos infinitos, etc. Mas, basicamente, o que ele afirma é que está todo inteiro K, R, onde... Então, vai existir um N, certo? Onde o seguinte vale. Toda a recoloração, no caso anteriormente a gente estava trabalhando com duas colorações, então aqui você pode ter recolorações com quantas cores você quiser usar das arestas, né? Então, se eu pegar um grafo completo com esse N, ele sempre vai existir, uma cópia monocromática de um grafo completo KK. Certo? Então, qualquer K que eu quiser, qualquer R que eu quiser, você vai ter um N associado a isso. Então, isso é importante para você... para a gente ter uma noção de que tipo não existe como evitar grafos completos, né? Usando essa estratégia de coloração. Em algumas observações, que eu queria deixar claro, é que o seguinte... Eu posso, em vez de grafo completo, perguntar grafos quaisquer, esses grafos H, né? Então, a cópia monocromática vai ser de H. E esse nosso parâmetro, R, Rzão, né? De Ramsey, o número de Ramsey, de H e Rzinho, esse Rzinho vai ser a quantidade de coloração das arestas, a quantidade de cores que eu vou usar nas arestas, e H vai ser o grafo que eu vou querer achar. Uma coisa importante é o seguinte, a gente chama esse cara aqui de ambiente, né? O conjunto, o grafo ambiente. Onde o grafo ambiente, você está olhando para grafos completos. Você está sempre pintando as arestas e o grafo completo. Existem variações, tá? Então, você pode pegar um grafo de partido, pode pegar grafos aleatórios, e aí você tem várias perguntas com outros grafos aí. Tá bom? Mas o que é importante para a gente é que, por causa desse teorema que está enunciado do Ramsey infinito, a gente sempre consegue garantir uma cópia de H, certo? Porque basta a gente fazer um... Basta fazer um K, um Kzão. Eu vou botar essa aqui, essa quantidade de vértices de H. Ou seja, se você tem uma cópia monocromática de um grafo completo com a mesma quantidade de vértices de H, certamente você vai ter uma cópia monocromática de H, porque é um subgrafo desse cara, certo? Então, esse teorema de Ramsey tem implicações nesse sentido, né? Ele vai além do grafo completo, então você também pode procurar. Então, é exatamente o que a gente está falando nessa segunda observação. Se eu tenho um grafo H e um grafo G, a gente tem que... Se um grafo G é monocromático, certamente você vai ter um subgrafo... Todos os subgrafos deles vão ser monocromáticos. E o que eu gostaria de observar é isso aqui. Isso é menor ou igual, mas certamente, dependendo se você tem um H muito diferente de G, essas cores vão ser menores. Tá? E dois limitantes que eu gostaria de falar para vocês são o primeiro limitante inferior de Erdos, de 47, 1947, que ele fala que... Aqui eu estou usando duas cores, tá bom? Lembrando que isso aqui são duas cores. Ele fala que isso é pelo menos raiz de 2 elevado a K, né? E tem um resultado bastante conhecido, que é o que ficou durante muito tempo sendo o mais relevante para a cota superior, que era o resultado de Erdos e Sérperes, né? E 35, que eles mostram que... Também duas cores é 4 elevado a K sobre raiz de K. E aí tem uma sequência de resultados novos que o Sá mostrou recentemente. Terminando com o resultado de Sá, ele mostrou que esse, até o momento, é o melhor limitante superior que a gente consegue para KK e 2. Bom, por que eu estou falando de limitantes? Porque quando a gente mudar o objeto, a gente sair da primeira região de Ramsey Clássica, a gente vai ver que esses limitantes mudam muito. Certo? Então, um exemplo bastante concreto, que é a primeira prova que eu quero dar para vocês, eu vou dar só o limitante, só a parte superior, porque a parte inferior basta mostrar uma... uma construção e fica como exercício, tá bom? Então, eu vou chamar aqui de 1 e aqui de 2. Então, para mostrar o 2, então, mostrar 2, observe o seguinte, se você pega um gráfico completo com essa quantidade de vértices, então, se você pega um vértice aqui, a quantidade de vizinhos dele vai ser M mais M menos 1, certo? E aí, a gente sabe, novamente, pela casa dos pomos, ou simplesmente uma questão de média, se a gente dividir isso por 2, a gente sempre vai ter um dos dois caras que vai ter M ou N... opa... N menos 1, vizinhos monocromáticos, tá? Então, isso diretamente já mostra que esse cara ou vai ter M vizinhos aqui ou N menos 1 vizinhos de outra cor. Isso mostra o resultado, porque certamente se M é maior que N... E aí, é só uma questão de quem é maior ou menor, você vai observar que sempre vai ter uma das duas cópias dessa estrela. E lembrando que a estrela, esse K, N, é quando eu pego um vértice desse lado e N é vértice desse lado. Isso é uma estrela, né? O mesmo ocorrido é desenhar assim. Uma outra forma de desenhar que fica mais parecida com uma estrela. Tá bom? O negócio está demorando para atualizar um pouco. Vou desligar minha casa para ver melhor. Tá. Então, espero que esses dois tenham ficado claro. E a prova do caso 1 é simples também, segue na mesma linha, né? Então, eu vou ter M mais N menos 1, onde M e N são pares. E aí, novamente, se eu pegar um vértice V, eu vou ter um M mais N menos 2 vizinhos. Certo? E aí, novamente, se eu pintar, se eu quero evitar a estrela, então eu teria que pintar cada pedaço dele com M menos 1 e N menos 1. Porque aí eu consigo evitar que eu não tenha uma estrela de tamanho M menos 1 ou uma estrela de tamanho M menos 1. Só que se observa que se eu fizer isso para todos os vértices, vai dar pau. Por quê? Porque, como esses caras são pares, eu tenho que a quantidade de vizinhos de V, isso aqui vai ser ímpar. Das duas cores, né? Certo? E se a gente olhar só para uma cor apenas, se eu pegar o gráfico que é induzido só por uma das cores, eu vou ter o quê? Isso aqui implica que todo vértice de V tem grau ímpar. E quantos vértices vai ter M mais N menos 1? Isso aqui é ímpar. E a gente sabe que tem uma propriedade bastante elementar de teoria dos gráficos que a quantidade veste com grau ímpar é sempre par. Isso tem a ver por causa se você fizer a soma de todos os graus, você vai ter que duas vezes a quantidade de arestas e aí você vai uma questão de paridade e você vai observar que a quantidade de vértice de grau ímpar tem que ser par. Certo? Então, isso está dizendo que eu não consigo fazer essa coloração aqui. Certo? Ou seja, eu não consigo fazer essa estratégia para todos os essa estratégia aqui para todos os vértices porque não gerariam um grafo fiat possível. Então, eu terei que usar outra estratégia e a partir do momento que eu desbalanceio essas minhas cores então eu vou gerar uma cópia monocromática de uma das duas estrelas. Tá bom? Eu acho que talvez seja bom quem tiver dúvida pode perguntar. Tá bom? Beleza. Então, vamos para a frente. Então, isso aqui foi só para a gente exemplificar o o exemplozinho do teorema de Ramsey clássica, né? Teorema de Ramsey em grafos eu procuro na estrelas e aí você pode colocar qualquer grafo qualquer como é que se diz? Qualquer grafo que você queira evitar. Tá bom? Bom, aí a pergunta que vem é como fazer com que as cores interajam, né? Porque se você observar aqui nessa do clássico o que é que eu tenho? Eu tenho que quando eu pinto uma aresta de vermelha e a outra de verde eu não tenho interação nenhuma entre então não existe nenhuma interação entre essas cores, né? Ter pintado de vermelho a única influência que vai ter na verde é porque eu não posso pintar de verde basicamente isso mas ela não influencia no outro né? Pode falar como assim interação? Então quando eu vou explicar com mais calma quando eu colocar a nossa proposta é assim o que eu estou querendo saber é como é que eu faço que eu pintar uma cor vai influenciar na outra essa é a minha pergunta como é que eu faço as cores ou seja como é que eu faço elas interagirem ou seja vão influenciar na outra diretamente certo? Tá, beleza e como é que eu vou fazer e a nossa proposta desse trabalho é o seguinte a gente vai usar grupos tá? Então em vez de a gente usar normalmente quando a gente está falando de coloração a gente está falando de cores e são números né? 1, 2, 3, 4 enfim o que a gente vai querer fazer é usar grupos e aí no nosso caso a gente vai usar em geral os M e a operação mais e aí se eu tenho um grupo então se eu tenho aqui um elemento 2 e um elemento 3 eu sei que eu sei que como eu tenho uma operação eu consigo se a minha operação é de mais eu consigo dizer que 2 mais 3 é igual a alguma coisa né? Então o meu grupo vai exatamente usar essa operação para poder interagir entre as cores né? As cores vão ser objetos do grupo a gente vai trabalhar normalmente o grupo finito então a gente vai ter as cores do grupo e as iterações entre elas a gente vai usar a operação só e aí beleza em vez de a gente procurar coisas monocromáticas a gente vai querer procurar o que a gente chama de soma zero e zero sim então em vez de a gente estar preocupado em procurar um cara monocromático a gente vai estar preocupado em procurar um cara onde a soma das cores vai ser zero dentro do grupo certamente certo? Então isso que eu estou falando em interação tá? Então essa observa que a gente muda o problema né? ficou claro assim? Ficou ficou sim beleza essa interação acontece no sentido assim você quer encontrar um subgrafo ali e você vai lá e soma essas arestas desse subgrafo isso então relembrando né? acho que todo mundo lembra mas só pra deixar claro o que é que são grupos né? Grupos são conjuntos de elementos onde eu tenho uma operação que interage entre eles então o nosso quando a gente trabalha com o grupo dos inteiros normalmente tem duas operações né? São o mais e o vezes né? Quando a gente está na nossa área de médica normal tradicional só que o grupo a gente está trabalhando só com uma operação então normalmente a gente tem um grupo G uma operação que eu vou botar bolinha e aí a gente tem algumas algumas propriedades que tem que funcionar né? A gente tem que dizer que se A e B pertencem a G implica que A essa operação B pertence a esse grupo certo? A gente vai ter um elemento neutro que vai ser um certo E pertencente a G tal que para todo A a gente tem que A vezes E igual a E vezes A que é igual a A a gente tem um o o simétrico né? que seria para todo A pertencente a G existe uma linha tal que A vezes A é igual a a linha vezes não ponto né? A linha A é igual ao elemento neutro e a gente tem que vale associatividade né? então e a gente chama de grupo abeliano quando também vale a comutação quando A B é igual a B A certo? então no nosso problema aqui a gente vai trabalhar sempre com grupos abelianos e nessa palestra de hoje eu sempre vou usar grupos que são os EM né? que é o os inteiros os inteiros do módulo M então e A com a operação mais certo? então quem é que vai ser quando a gente está usando a operação mais quem vai ser esse E? o E vai ser o zero e o A linha vai ser o menos A certo? e aí dependendo do M vai ter uma diferença assim tá mas beleza então Roberto uma dúvida para esse problema você está trabalhando a abelianidade ela é fundamental ou você poderia trabalhar com algum grupo não abeliano? pode por isso que quando eu coloco grupos em geral também serve só só que pronto na próxima slide eu acho que vai ficar mais claro aqui ah não isso não quando eu definir exatamente o que é vai ter uma leve diferença porque como eu estou interessado em soma zero então se você tem um grupo abeliano não importa como é que você soma esses elementos né que vai dar zero se existe essa soma zero se você é um grupo não abeliano então em vez de você fazer uma soma zero você vai ter que ter uma ordem que soma zero mas concretamente não tem muita diferença assim óbvio que quando você vai trabalhar nas provas tem diferença mas os resultados você pode perguntar sobre grupos gerais sim só uma coisa que não faz sentido é quando a gente pergunta sobre grupos infinitos né porque aí meio que perde a graça porque um graça é finito e aí começa a ficar meio bagunçado tá bom? beleza então tá um resultado bastante interessante é esse é esse que pessoal bem conhecido né bem famoso essa ideia de soma zero é uma área de teoria dos números bastante estudada tá então você tá sempre procurando quantos elementos você tem por exemplo o que é que esse erdo indusivo fala ele fala que se você pegar uma sequência de 2m-1 elementos de classes residuais módulo m o que é que são classes residuais módulo m então são as classes de zero até m-1 né então se você pegar esses caras então vai existir você consegue pegar m índices desse dessa sequência tal que a soma deles vão ser zero nesse grupo tá então isso é um se você colocar m igual a 2 por exemplo obviamente que não tem muita graça mas isso vira uma coisa direto de casa dos pontos né então se você vai ter se você tem m igual a 2 você vai ter 3 elementos então com 3 elementos você certamente vai ter 0-1 0 vai ter 2 zeros ou 2-1 então quando você formar essas casas vai dar 0 então é uma casa dos pontos é uma generalização de casa dos pontos né só que para grupos e e tem várias generalizações disso tá onde aqui a gente está sempre trabalhando nesse caso aqui a gente está trabalhando com grupos em mas a gente também pode ter esses resultados para grupos gerais não abelianos e abelianos tá bom então tem vários resultados então uma pergunta bastante estudada beleza qual é o tamanho desse cara aqui esse 2m menos 1 é o melhor possível você consegue menos ou mais garantir com menos ou mais né então essa pergunta de uma área de pesquisa de teoria dos números tá que estuda muito isso tem a ver com existe um termo chamado constante de reduzir inclusive que é você muita gente trabalha com isso né bom mas tudo bem isso é oi tem como repetir essa parte dos resíduos eu não tá o que é que são classes o que é que a gente chama de resíduos é exatamente as classes geradas por zm que são 0 1 2 até m menos 1 certo ah sim sim é só tô dizendo que eu não posso pegar por exemplo o número 58 esquisito quando o m é pequeno então o 58 vai tá dentro de uma classe dessa né então quando você fala uma classe residual é exatamente você pegar uma sequência dessas classes entendi beleza 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 então aí a nossa definição fica como né a gente tem um grafo H e um grupo G a gente vai chamar de RHG o seguinte a seguinte questão é vai ser o menor N tal que toda a atribuição das não atualizou pronto toda independente da forma que você fizer essa atribuição dos dos elementos do grupo nas arestas desse grafo completo você sempre vai existir um um F um subgrafo isomorfagar tal que a soma deles vai ser 0 em G vai ser a soma deles vai ser 0 nesse grupo tá bom tá claro aqui como é que funciona é então uma observação direta é a observação seguinte se eu coloco essa seguinte questão esse resultado aqui seria eu quero achar um triângulo que soma 0 com Z2 isso é infinito tá esse termo não existe por quê? porque se eu estou procurando um triângulo um triângulo tem uma quantidade ímpar de de arestas e o meu grupo é Z2 certo? a melhor poder ser qualquer o meu grupo os elementos tem a ordem 2 então se eu pegar a seguinte coloração se eu pintar todo o muro de 1 eu nunca vou ter um triângulo que soma 0 aí dentro tá certo? porque qualquer triângulo que eu pegar eu vou somar as 3 arestas e ele vai dar 1 então essa é a primeira observação que eu queria fazer que isso já muda do nosso teoria de Ramsey clássica o nosso teoria de Ramsey clássica sempre vai existir esse número tá? qualquer quantidade de cores no nosso caso aqui não tá? então isso é importante entender tá? então tem as outras observações você falou que o Z2 aí nesse caso não funcionaria qual é a restrição genérica? isso eu vou falar exatamente então essa foi a primeira observação que eu fiz e seria exatamente o expoente do grupo dividir a quantidade de arestas de H o que é que significa né? o expoente de um grupo expoente de um grupo o expoente é o menor múltiplo comum das ordens dos elementos de A o que é que significa tudo isso? primeiro antes de falar disso o que é que significa a ordem de um elemento de um grupo a ordem de um elemento de um grupo é a quantidade de vezes que eu somar ele com ele mesmo aplicar a operação no nosso caso aqui a gente tá falando de soma né? a quantidade de vezes que eu somar ele que ele dá zero então a ordem do grupo ZM todo elemento tem ordem M então todo elemento tem ordem M por que? por exemplo suponho que o M é 5 se eu pegar o 2 e eu somar ele várias vezes pra ele dar zero eu tenho que chegar no 10 então é exatamente 5 pra o 3 é a mesma coisa né? então você sempre múltiplo de 5 porque quando eu aplicar o módulo ele vai dar zero tá bom? então essa é a ordem do elemento óbvio que tem grupos que são mais complicados que aí as ordens dos grupos mudam tá? então como então como eu posso ter várias ordens diferentes nesses nesses elementos então essa a restrição que a gente tem que colocar pra essa coisa nosso infinito é o expoente do grupo que é exatamente o menor múltiplo comum da ordem dos elementos tá? é pro nosso caso que a gente vai ser a gente vai ter sempre vai estar sempre interessado que m divida a quantidade de arestas de h de h é o carinho que eu tô procurando aqui tá? então isso é nossa é uma faz parte do enunciado dos teoremas eu não vou deixar eu não vou colocar isso sempre mas isso faz parte do enunciado então tem isso em mente tá bom? tá claro isso pessoal? sim sim beleza então outra observação que aí que também muda o nosso essa observação aqui lembra lá lá em teoria de Ramsey clássica que a gente falava o que? que eu tenho um subgrafo se eu tenho um grafo monocromático qualquer subgrafo dentro dele vai ser monocromático certo? isso é verdade na teoria de Ramsey clássica então o meu número de arestas de vértices necessário vai ser sempre menor ou igual só que isso quando a gente tá falando de grupo não é verdade porque se você tem um grafo grande que soma zero algo se arrancar a arestas desse cara você pode ter que esse novo grafo não são um exemplo tá bom? ficou claro isso? é e concretamente esse exemplo aqui a gente tem aqui esse aqui é 4 esse aqui é 5 tá? então aqui é 4 se eu tô procurando um C4 em Z2 eu tenho que esse cara é 4 se eu tô procurando um emparelhamento dois emparelhamentos em Z2 então esse cara aqui é 5 tá? tive como exercício vocês tentarem fazer isso acho que exercício assim simples como o grafo é pequeno não é muito difícil tá bom? então essa observação é importante porque isso muda um pouco as estratégias de prova né? muitas vezes bom depois a gente vai conversar sobre isso e outra observação por última é o seguinte esse cara aqui é o Ramsey clássico tá? não sei se ficou claro mas o fato é o seguinte se eu tenho o meu Ramsey em grupos do H, Z, M e ele é sempre menor do que o Ramsey quando eu procuro H monocromático pintando com M cores por quê? porque se esse cara divide a quantidade de arestas de H então esse o Ramsey clássico que tá aí marcado ele vai dizer o quê? então com um grafo completo com esse tamanho eu vou garantir que eu tenho um H onde todas as arestas tem o mesmo elemento do grupo então como ele é divisível por M então quando eu somar todas as arestas vai dar soma zero no Z, M tá bom? então isso é um limitante que mostra que esse cara sempre existe quando essa restrição da roda dos elementos do expoente do grupo é colocada tá bom? só que em geral essa 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 cota de Ramsey clássico ela é muito pior tá bom? alguma dúvida pessoal até aí? acho que é um bom momento pra tirar dele beleza então vou apresentar alguns resultados e tentar provar alguma coisa é só uma coisa já que você falou que é um bom momento ali eu só me confundi um pouco com a definição do expoente é acho que eu entendi a ideia mas eu não não peguei então imagina que você tem um grupo onde cada elemento tem uma ordem diferente onde ordem de elementos e quantas vezes você aplica ele ele vai dar zero certo? então o expoente do grupo vai ser o menor múltiplo comum desses caras se não existir esse cara então a gente diz que o expoente é infinito ah tá beleza beleza deu tá então é só pra questão de formalismo isso mas pra gente então como o nosso grupo que a gente vai usar é o ZM então a gente basta imaginar que é o M o expoente do grupo ZM é o M sim tá bom beleza então como a gente falou lá no outro no MC clássico a gente vai falar também de estrelas onde estrelas eu já falei o que é mas K1M é um vértice central ligado a M e outros vértices aqui certo e tem dois resultados o primeiro foi do Bialost tá errado Bialostoc Bialostoc tá Bialostoc tá faltando Bialostoc Bialostoc isso Bialostoc do Dierker essa área bombou muito na época de 90 tá então tem muitos resultados nessa época mas o que ele fala é que tipo se eu tô usando o ZM observe que existe uma associação entre a a como que fala a quantidade de vértices a quantidade de arestice da da nossa estrela e o grupo aqui então o primeiro resultado foi com essa associação mesmo e eles mostraram que é 2N-1 e 2N que é bem lembra um pouco o nosso resultado lá atrás mas logo depois tem o resultado do caro que ele desassocia esses caras ele procura estrelas K1-N em grupos de K e aí ele mostra exatamente o resultado mais geral tá bom isso isso é 3N-1 e quando a gente vai para gráfico completo é eles o pessoal mostrou o caro em 92 mostrou o seguinte mostrou que acitoticamente acitoticamente significa quando o N é grande eu sei que observe que esse Rz1 aqui em cima é é hipergráfico tá mas se você quiser pensar em gráfico basta botar R2 então o que ele o que ele mostrou é que para um grupo qualquer quando ele está falando em grupo qualquer a soma em vez de você dizer que a soma é zero você diz que existe uma ordem que a soma é zero né basicamente só isso que muda mas eles mostraram que o termo dominante é N tá e isso é legal essa constante aqui vale observar que ela é ridiculamente grande tá então um negócio muito grande a prova é bem fácil de ver e a prova e a prova desse resultado ele nem usa a estrutura de grupos ele usa só Ramsey e uma estratégia de estrela somar zero que aí funciona ele não usa muito não é muito implícico a a estrutura do grupo por isso que ele consegue mostrar para qualquer mas observa que isso é um é um resultado bem legal porque está dizendo que beleza quando ele ficar grande essa constante vai vai ficar pequena e tudo bem então está dizendo que é da ordem de N e isso é muito menor do que lá no 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 ramsey clássico né no ramsey clássico não sei se vocês lembram mas era 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 exponencial né 2 elevado a 4 elevado a tamanho do do gráfico completo então isso você gosta e quando você coloca as interações você está diminuindo muito tá e aí tem um resultado de logo depois do cara com a que ele mostra o seguinte Roberto rapidinho isso significaria que esse valor está cada vez mais se aproximando de N isso 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 aqui é constante né certo isso aqui é uma constante é uma constante que depende da ordem do grupo esse K é a ordem do grupo eu não coloquei desculpa e R é o R uniforme do hipergrafo tá mas então você fixa o grupo você fixa o o estilo o como é que é seu hipergrafo esse R uniforme então você recebe a constante e daí você pode crescer o N à vontade que essa constante não liga certo é isso que isso que essa constante está dizendo é beleza e aí o outro resultado de Allan claro é o seguinte já é uma melhoria para isso porque se vocês observem observem aqui ele já coloca uma constante explícita né ainda é uma constante esse K depende só do ZK só que aqui já é um grupo sem ser um grupo qualquer um grupo ZK e ele mostra que essa igualdade vale se o K então o K é uma potência de primo essa coisa que é maior do que o ramo C clássico e e vale na igualdade se o K dividir N e K é um primo tá então é legal que ele dá uma igualdade dá um caso bem particular obviamente mas é uma igualdade e o 2 é que essa outra cota aqui que já é uma cota bem melhor se você pensar essa constante aqui é da ordem de K3 logo K né é dessa ordem mas mesmo assim ainda é muito melhor do que essa constante lá do desse resultado anterior aqui que é uma constante bem bizarrona tá bom é beleza então isso ele já mostra que o limitante superior de escala depende limitado por N mais uma constante o que é bem melhor do que 2 com exponencial tá e aí tem outros resultados é nesse caso aqui ele determina completamente né o o número de Ramsey e aí e aqui e a prova dele aqui o Z2 você pode observar como 0 e 1 né você vai estar pintando vai estar colocando as arestas ali e aí é só uma questão de paridade né então você você vai ter números pares tipo a quantidade pares de 1 né então você pode dizer que 1 é aresta e 0 não arestas e aí você brinca em cima disso mas o fato é que eles determinam completamente o esse número para qualquer G tá então essa estrelinha que eu estou fazendo aqui basicamente esse cara tem essas restrições aí é exatamente as restrições do expoente cada caso que você analisa tá e por último que esse o Afonso apresentou essa esse artigo que foi publicado agora ele fala o seguinte em vez de a gente estar trabalhando com KN não orientado agora ele está trabalhando com grafos orientados e em vez de você estar procurando evitar um certo grafo ele está evitando qualquer ciclo né onde o ciclo orientado seria ciclo assim certo aqui é o C3 aqui é o C4 então o que ele está dizendo é que evitando qualquer ciclo para um grupo abeliano eu tenho que isso aqui é menor igual do que 8 vezes esse grupo abeliano isso é um resultado recente né tá beleza então eu queria só dar a ideia não vou provar os detalhes um pouco da ideia esse resultado aqui na verdade eu vou meio que fazer um cheat vou roubar ele porque o essencial dele está no no lema que eles provam que eu vou falar um pouco sobre isso aqui tá então a prova de C3 tem dois ingredientes né esse é o eduzig inclusivo que a gente já viu lá atrás e eu observo que ele fala o seguinte eu coloquei resumido aqui mas o que ele está dizendo é se eu tenho dois M menos um classes residuais então existe um conjunto de de índices tal que a soma é zero né o conjunto de índices existe um o conjunto de índices e também o M e tal que se eu fizer essa soma nesses caras vai dar zero isso é o que a gente viu lá atrás tá e isso é bom porque se esse observa que esse caso aqui sai trivialmente disso aí tá esse quando o M é ímpar porque aí você vai ter o que pra todo o vértice veio você vai ter exatamente dois M menos um outros vértices né que é um gráfico completo então independente de como você coloca os elementos do grupo nessas arestas eu sei que pelo exogindusivo eu vou ter um subconjunto de M claras tal que a soma dessas arestas vai dar zero então aí você tem direto que então exogindusivo implica que existe M vizinhos de V tal que a soma tal que a soma é igual a zero mod M tá então isso é direto então esse cara aqui é direto então novamente eu tô provando um menor igual aqui então isso aqui segundo caso foi direto e o primeiro caso eu disse que usar um cheater porque basicamente o que eu tô falando o difícil do paper é entender esse lema aqui que ele tá afirmando o que? ele é uma versão extremal do exogindusivo o exogindusivo a gente usa 2M-1 aí ele pergunta beleza com 2M-1 consigo garantir e se eu diminuir pra 2M-2 então 2M-2 o que que ele afirma? ele afirma que se eu pegar uma classe residual uma sequência de classe residual igual como fiz lá no cara das duas coisas acontece ou ele vai ter M caras que dá 0 que aí não tem graça já acabou mas se esses caras não derem 0 o que ele vai dizer é que esses caras todo esse conjunto aqui toda essa sequência ela vai estar concentrada em duas classes residuais então vai ter M-1 elemento em uma classe residual e M-1 na outra tá? então esse é um resultado extremal que ele diz o seguinte se eu não tenho uma sequência de M-casas que soma 0 isso quer dizer que eu estou concentrado em duas classes residuais distintas ou também distinto se fosse igual você teria soma 0 tá? então é uma afirmação que ele diz que essas classes tem paridade distinta ou seja eu não posso pegar os caras que tem resto 2 e os caras que tem resto 4 que aí seriam duas classes residuais e paridade par tá bom? e isso faz um pouco de sentido se você pensa um pouco para M-s pequenos então tá, beleza então tendo esse esse lema que é o mais difícil vamos dizer assim provar esse outro caso é fácil basta você novamente e aí antes de fazer a prova o que eu gostaria de dizer é que esse resultado do caro aqui a estratégia é bem parecida só que ele generaliza esse ele generaliza esse lema aqui e aí a generalização ele consegue mostrar independente desses M-s aí bom mas a ideia básica é a seguinte tem uma afirmação também aqui embaixo que eu vou pegar essa aqui é fácil você observar é o seguinte se você pega um vértice V e aí você olha para os possíveis vizinhos deles eu vou ter 2M menos 2 vizinhos e aqui você vai ter M-1 e aqui M-1 e pelo lema você vai estar dizendo que esses caras aqui é onde se são duas classes residuais diferentes distintas uma pá e uma ímpar tá bom porque óbvio se não fosse só em duas se fosse mais do que duas classes residuais pelo lema você teria que existiria M-caras que estaria aprovada beleza então se você pega apenas a classe e aí vai sair igual o outro ramissi né uma dessas caras se você olhar esse caso aqui se você presente se você agora pega para todo vértice você vai ter uns caras que são ímpar e uns caras que são pares tá e se você agora pensa nesse grafo como pares e ímpares duas cores distintas pares e ímpares e aí usando o resultado anterior de ramissi clássico você vai ter que vai existir uma estrutura monocromática com M-caras sendo ímpar ou pá tá você basicamente pode usar esse resultado anterior aqui tá bom o argumento é o mesmo porque você vai ter M-1 M-1 é ímpar e aí você consegue você não consegue construir um grafo assim então você vai ter uma que vai ser desequilibrada e aí você vai concluir exatamente esse caso que não existe essa forma de separar e se não existe essa forma de separar pelo lema existe M-caras existe M-caras que somam zero tá bom então essa que somam então acho que não sei se for claro mas o argumento é o mesmo da do outro né você vai ter essas duas cores e assim você pode brincar aí à vontade bom só esse argumento final da soma zero tem como repetir tá o argumento é o seguinte você vai ter o que é que esse o que é que esse esse aqui está te dizendo esse esse lema está te dizendo se tiver se for concentrado em três classes de residuais então existe um cara que existe M-s que somam zero certo seria meio que a conta positiva dele então ele está dizendo o seguinte supõe que não existe um cara que soma zero então ele está dizendo que se eu pegar o V ele vai estar dividido em duas classes residuais que vai ser eu vou chamar de I e T aqui que é uma classe residual ímpar e uma classe residual par tá bom e observa e observa que esse cara aqui então vai ser ímpar né porque eu estou no caso do M-pá então novamente se eu olhar só para os caras você vai ter que ter um grafo se eu olhar só para uma dessas cores só para as classes residuais então observe o seguinte se eu tenho o meu V eu vou ter uma classe residual ímpar e uma classe residual par pode ser dois e três se eu pegar um outro se eu pegar um outro vértice V com a mesma construção eu vou ter duas classes residual uma ímpar e uma par pode ser um e quatro por exemplo não vai ser iguais né mas o fato é que se você olhar só para as ímpares ou para as pares sei lá o que vai acontecer é que você vai ter uma quantidade ímpar de vértices com grau ímpar e novamente isso não é um gráfico possível o mesmo argumento lá do anterior certo então se isso não é um argumento possível quer dizer que você vai ter em algum desses casos que das duas coisas vai acontecer ou você ou você vai ter um desbalance você vai ter um desbalance ou acho que apagou então ou você vai ter um desses dois um desses dois caras desbalanceados e aí você vai ter por exemplo se você tiver M aqui M menos 2 aqui você vai garantir que aqui você já vai ter uma cara com soma zero certo porque você vai ter M em M vértices então se você M vezes a mesma quantidade mesmo valor vai dar um múltiplo de M isso é vai ser zero ah sim sim então ou você vai ter esses casos de balanceado ou você vai ter em vez de ser duas classes residuais você vai ter três classes residuais né e aí se for três classes residuais pelo lema essa versão extremal que eu estou falando você tem que vai ter uma vai ter uma uma forma de escolher M caras que vai ser soma zero beleza é isso que ele fala aqui essa parte se não existe M índice tal que isso acontece então acontece isso aqui então é exatamente isso então isso prova a estrela então por fim eu queria isso vai dar tempo acho que vai ser bem rápido também eu queria mostrar essa esse resultado do do Alon do cara mas novamente eu vou usar alguns títulos que eu não vou mostrar algumas coisas no meio também beleza então vai ser um pouco mais rápido mas basicamente vai ser o seguinte não tem nada deixa eu pegar umas coisas aqui então beleza então o que o que que ele o que que eu vou ter a primeira observação que eu vou ter então eu vou ter que K divide N escolhe 2 né porque a quantidade de areste desse cara e a ordem o expoente desse grupo tá então eu tenho isso e o que que eu tô dizendo aqui eu tô dizendo que esse que o N é maior ou igual do que o ramo C clássico para K3 o gráfico pede 3K menos 1 vértice com K cores então N é maior ou igual do que R para 3K menos 1K beleza e aí eu vou supor que N é maior ou igual do que esse valor ou seja N vou botar 3K então esse cara aqui opa esse asterisco esse aqui é o meu asterisco certo então a minha observação é a seguinte eu vou pegar um T então eu tenho aqui meu gráfico KM certo meu M é esse cara aqui lembra não e o que eu quero fazer eu quero pegar um certo T aqui um conjunto T onde então T é igual a um T que vai satisfazer as seguintes questões o T vai ser N N módulo 2K então eu tenho que satisfazer 1 eu tenho que satisfazer 2 a somatória das minhas arestas nesse grafo induzido aqui isso aqui vai ser K KT KT desculpa isso aqui vai ser eu não vou botar eu vou botar só R porque aí você já entende que é o elemento que está rotulado ela isso aqui é igual a 0 0 em ZK tá bom então eu quero fazer isso eu quero escolher um T que funciona assim e mais ainda o T o T aqui ele é o máximo tá o máximo é porque isso por que que eu consigo fazer isso observa que antes de imaginar que ele é máximo eu vou ter um certo N aqui ó esse meu N é vai ser um K monocromático ou seja eu vou existir um K que é um K 3 K menos 1 monocromático em K em alguma dessas coisas então certamente o que eu estou fazendo eu estou pegando um T onde isso aqui vai ser soma 0 porque existe um subgráfico ali dentro que vai ser monocromático então se o T esse cara é de V de N o T é desse tamanho então eu consigo escolher um K para um K que eu tenho soma 0 né isso você pode fazer um desenhozinho que você consegue ver isso não é muito difícil mas o fato é que eu não quero escolher qualquer T eu quero escolher o T máximo então dentre todos os possíveis eu quero escolher o máximo certo tá então com essas suposições eu tenho o seguinte fato que é como então como K divide N escolhe 2 e T tem esse tamanho N mão de 2K isso aqui se eu observar o seguinte eu vou ter que K vai dividir T escolhe 2 porque vai ser T vezes T menos 1 sobre 2 e meu T observe isso aqui o meu T vai ser alguma coisa da forma N mais 2K vezes um um T de qualquer tá então porque meu T é dessa forma se eu substituir ele aqui eu tenho que isso aqui vale é só a continha não tem muito mistério tá bom beleza então aí ele tem uma afirmação que é a seguinte deixa eu apagar aqui a afirmação dele que a gente não vai trovar é a seguinte se der tempo a gente dá uma ideia depois é a seguinte T é maior ou igual que N tá então beleza aí essa é a afirmação dele e se isso é verdade acabou porque eu vou apagar algumas coisas aqui então beleza isso aqui opa tá então eu tenho isso aqui tá bom então eu tenho isso aqui e se der essa afirmação ela acabou pelo seguinte é então o primeiro caso é besta né se T é igual a N acabou pela própria construção de T se T é igual a N então acabou porque eu tenho eu tenho um grafo que é aqui em cima que é um KN onde a soma ele é soma zero tá então se que é igual a N então beleza suponha que não seja então o T é estritamente maior que N lembrando que T é da ordem N mais 2K vezes 1 certo valor por causa dessa observação 1 dessa exigência 1 tá e aí como é que você faz eu tinha anotado aqui mas acho que eu perdi o papel mas como é que você faz basicamente você quer fazer o seguinte então você vai ter aqui seu KM você vai ter seu K o seu KT você vai ter seu KT e e o que você quer fazer é você quer diminuir esse cara arrancar um pedaço dele fora e arrancar um pedaço dele fora garantindo que você ainda vai ter essas duas coisas sendo satisfeita tá então se você tem que o KT é soma zero e você quer arrancar um pedaço dele fora você quer certamente arrancar alguma coisa que sobe zero tá certo sim sim então e aí como é que você vai fazer isso né é esse cara aí é onde entra o N tá ó o N ser maior do que o Ramsey clássico entra aqui você vai existir um K 3K menos 1 monocromático certo por causa dessa coisa aqui tá bom certo dá pra entender isso então então o que é que você tá dizendo e olha que o seu T é maior que N então você vai ter um pedaço dele aqui dentro que vai ser 1K 3K menos 1 monocromático monocromático só que aí você tem que ter o seguinte cuidado você se você arrancar todo esse cara fora você tem dois problemas você tem as arestas que estão aqui pra fora que estão entre esse entre esse cara e o restante e tem as arestas que estão dentro tá as arestas que estão dentro você sabe que são monocromáticas então você só tem que controlar a quantidade de arestas que você vai tirar ali dentro só que eu observe o seguinte o que é que eu quero o que é que ele vai fazer agora aqui eu vou usar novamente aquele erro inclusive pra garantir o seguinte que todos os caras aqui que se ligam a esses caras eu vou escolher uma quantidade eu tenho 3K menos 1 eu vou escolher exatamente um pedaço desse cara 2K certo por que que eu posso fazer isso então essa cardinalidade aqui então eu vou escolher apagar aqui esses caras aqui isso então eu vou escolher um subconjunto aqui dentro que vai ser o que eu vou chamar de L grande onde esse L grande tem 2K o tamanho e eu posso fazer isso porque esse cara é 3K menos 1 e ao fazer esse cara 2K eu vou garantir exatamente que essas arestas aqui vão somar zero vai existir um conjunto de arestas que somam zero aqui tá então e como é que eu faço isso? usando o reduzido inclusivo de novo 2K então lá o reduzido inclusivo a gente consegue garantir que essas arestas aqui vão ser soma zero vou botar assim pra dizer que é soma zero e as arestas aqui dentro eu vou ter o meu L vai ser 2K então 2K escolhe 2 isso aqui divide K certo? e como é que você vê isso? V2K escolhe 2K menos 1 isso aqui sobre 2 então você vai ter que essa quantidade de arestas aqui dentro vai ser desenvolvida por K então aqui dentro também vai ser soma zero certo? então o que é que acontece? você pode arrancar esse conjunto L e ao arrancar esse conjunto L você por uma questão de divisibilidade dentro você tem a quantidade de arestas a soma dela vai ser zero e usando o índice inclusivo você vai garantir que essas arestas aqui que vão ser eliminadas essas arestas aqui elas também são não zero então ou seja você está arrancando esse cara e está diminuindo 2K vértices e observa a construção do nosso T então você vai arrancar 2K 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 e como o meu T é N mais o múltiplo de 2K em algum momento esse cara vai ficar igual a N então esse cara sendo igual a N aí acabou pela própria definição do T aqui para provar essa afirmação aqui que eu tenho aberto acho que não dá mais tempo é só observar uma seguinte construção ele supõe que existe um então a afirmação é que T é menor é igual a N então você vai supor você supõe que T é extremamente menor que N e acha a seguinte construção seguinte você vai ter o seu T aqui aí você vai ter conjuntos que eu vou chamar de A1 A2 A3 até AK onde esses caras tem tamanho 0 mod 2K e mais ele afirma que aqui dentro aqui vai ser soma 0 desses caras e entre eles também vai ser soma 0 aqui é o que eu chamo de soma 0 e aí ele vai dizer que eu vou conseguir escolher algumas bolotas dessa de certa forma que aqui dentro vai somar A1 A2 A3 AK então ele vai escolher algumas bolotas dessa e tal que a soma desses das que eu escolhi vai ser soma 0 também mod K e aí você vai fazer basicamente o T' vai ser igual a T união esses caras escolhidos e então você vai ter um T' que é maior do que do T e aí você vai quebrar vai entrar em contradição porque você tinha a suposição de que esse T era máximo então você conseguiu achar um conjunto maior e aí a prova dele ele mostra por indução que essas essa essa construção existe então a afirmação é basicamente isso e aí então como a afirmação vale a gente usa essa provinha que a gente fez aqui no final e acabou tá então a gente tem esse resultado beleza para finalizar observa que os resultados que a gente tem é KN e o grupo e aí a gente estava fixando o grupo e variando o N então esse assentótico no grupo que eu estou perguntando é se eu fixar esse cara e variar o grupo como é que eu poderia fazer a variância do grupo observe que a gente mostrou tudo para esse ZM aqui só que esse conjunto ZM esse grupo ZM ele é exatamente os caras maiores do N e aí à medida que você aumenta o N você vai ter você está aumentando a ordem dos elementos esse outro grupo aqui que chama de fly play o que ele está dizendo são os grupos onde cada coordenada você vai ter um Z2 ou seja os elementos vão ter a ordem 2 e o e a dimensão dele vai se ter então todos os elementos aqui tem a ordem 2 ou seja você está crescendo a quantidade de elementos esse aqui quando você aumenta você aumenta a quantidade de elementos você também aumenta a ordem dos elementos esse outro você está dizendo que você aumentar a ordem a dimensão você está aumentando a quantidade de elementos mas a ordem é a mesma então você vai continuar tendo elementos de ordem 2 e esse aqui seria o caso misturado e os dois então quando eu posso então em vez de eu crescer o grafo eu posso crescer por exemplo esses grupos e aí outra coisa que eu já tenho feito é quando você muda o ambiente você tem em vez de você tocar no grafo completo tem gente que tem alguns resultados em grafos bipartidos por exemplo essa parte de size RAM que eu vou apagar não vou falar que não dá tempo e existem outras formas que o pessoal também chama de soma zero que é quando a gente muda a interação das cores eles usam cores menos 1 e 1 e quer saber exatamente se a soma é igual a zero mas também é outra coisa é outra linha pesquisa tá bom então é isso espero que tenham todos entendido e aí